Fala galera do Off-Road, aqui é a Daphne da MX Spites e você sabia que a gente tem uma sessão exclusiva com roupas e acessórios casuais? Lá você encontra bermudas, camisetas, tênis, bonés e muitos outros produtos para você andar no maior estilo. Grandes marcas como Fox, Alpine Styles, Oakley, Marcom Presença, além de uma linha especial de camisetas com a marca MX Spites. Se você curtiu no nosso vídeo, dá um joinha pra gente, deixa seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!